Triste! É natürlich a Noumara! É a mulher de porta daBMira! Vem diretor! Porque tem então só o que vem! Estadar! Ele sent妳 está calado! Está진! Ele sentiu! Estáッagada! Hummm... Ele disse que era o filho, Someone sentiu! Hummm... Ele sempre! Ele é orto... Ele é! Estadar! E aí Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí 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 Guto! Aay, eu estou mal para carroso. Não, 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 não. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cabeça, que você e vai lá? Cabeça, que você vai dar uma olhada? Não, não! Não, não! Ah, não! Não, não... Não, não... Não, não... Não, não! Ação. Ação. O quão? Ação. Quero. Ação. 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 O que é que é que é que é? Eu quero te ver Banglai Banglai Poytri Ponte... Repôs-te... Repôs-te-dãn Hmm... Eu estou fazendo Coração, o que eu estou falando? Hey! Deu seu cheque Pra fazer isso Você está cuidando É isso que você está företando É uma coisa que você está fazendo Olha você Olha A ver Está fabricado Não! Pronto Estou aqui Por favor Estou aqui 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 Vamos lá, vamos lá, papá. Vamos lá, vamos lá.